As tensões diárias da vida, elas podem facilmente nos tornar irritáveis com outras pessoas. Acabamos nos envolvendo em pequenos aborrecimentos ou criticamos hábitos de pouca importância. Deixamos escapar palavras que são nocivas, rudes e falamos sem pensar. O livro de Provérbios nos aconselha sobre as palavras que usamos com os outros. Que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21 e 23. Traga as seguintes advertências. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18 e 21. E alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos lábios é medicina. Provérbios 12 e 23. O Senhor enche os nossos corações com palavras que hoje serão bênção para outras pessoas. Lembre-se, corações gentis são os jardins, pensamentos bons, raízes, palavras e amáveis. Flores, atos de bondades e frutos que vão abençoar. Ou já, na sua história.